Fala os amigos lá em construção, tá irmão? Um peito pra você. E já agradecer pra todos vocês aí que tá acompanhando o trabalho. E nesse vídeo aí eu tava mostrando pra vocês que como a gente fez aqui a execução aqui, certo? Aliás, sacadinha, sacada ali, um beral. Pra vocês verem como a gente fez aqui, meus amigos, a colocação aqui. A gente colocou aqui um rufo, certo? Igual como um alisado. No lugar da telha aqui, está dando toda a vedação aqui, ó. Pra vocês verem. Colocamos aqui um rufo. Pra vocês verem que tem 40cm, a gente vedando todo. Que nem mostrei pra vocês aí no primeiro do vídeo, como a gente fez a vedação. Então aqui não vai ter perigo nenhum da infiltração por baixo do beral ali da laje, que é o detalhe, certo? Pra vocês verem. Se você gostar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui. Então aqui tem uma notificação. Sempre tem vídeo aí pra todos vocês, amigos. Demora um pouco, mas estão aí ativos. Mostrando pra vocês que também é um tailado aqui, ó. Aqui pra vocês verem. Colocamos aqui a teia fibrocimento. E fazer uma vedação aí, meus amigos, do rufo. Pra vocês verem, ó. As telhas não têm necessidade de fazer um corte nela, que nem tem gente que faz o corte, mas não tem necessidade, certo? Pra vocês verem o encaixe das telhas. Tá tudo encaixado. A gente parafusamos todas elas, parafusamos todas as telhas, meus amigos. E aqui a gente fez o cachorro de avenaria aqui, ó. E colocamos também na caixa, certo? É pra vocês verem como tá o encaixe das telhas. Como ali tem um detalhe, aqui a gente coloca uma teia de 1,53, 2,53, certo? Embaixo, em cima, fazendo tudo, tipo, todo encaixadinho do telhado já. A vedação com rufo em volta do telhado pra não escorrer ali no encontro da telha ali, se não fazer uma vedação daquele jeito ali, quando chover, vai escorrer água da brigadeira na parede e vai entrar ali por cima da telha e vai dar infiltração. Porque a laje não é uma laje preparada, é, pra receber água de chuva, certo? E ali pra vocês verem toda a vedação de rufo, ó. Tudo vedado. Então, não vai trazer problema futuramente. Mostrando aqui pra vocês verem como ficou a telhada alinhadinha, ó. Pra vocês verem. Espera aí junto. As telhas tudo encaixadas, meus amigos. Tudo encaixadinha, ó. Tudo alinhado, um telhado alinhado. Esse telhado aqui, meus amigos, lembrando, já vou falar pra vocês, ele tem, como é uma telha de fibra ou cimento, se fosse uma telha galvanizada, a queda que eu deixo, meus amigos, no mínimo, no mínimo, 10 centímetros. Mas aqui tem mais, certo? Aqui tem 13 centímetros, lá pra vocês verem, ó. Ali dá pra observar já que a queda tem uma queda suficiente, ó. Ó lá, dá liso. Dá pra ver que ali, de lá de cima até embaixo ali, ó, tem 80 centímetros. Então, meus amigos, ali a de queda ali tá dando na faixa de quase 17 centímetros. Então tá dando 16 a 17 centímetros. Mais ou menos, certo? Ali tem 80 centímetros. Aqui a altura, que nem falei, a gente deixamos com 1 metro, essa parte aqui, ó. E aí a gente subiu 20 que foi o que vai receber a calha. E, então é isso aí, meus amigos. No mínimo, no mínimo, mais pouco, 10 centímetros. Então, se você deixar um pouquinho mais, não vai trazer problema nenhum, certo? Tá deixando mais, não vai trazer problema nenhum. Antes de deixar um pouco mais, quer deixar menos, de 10, entendeu? Então, o mínimo é 10 centímetros. Um telhado desse aqui, ó. Se você deixou 15, 12, 13, 14, 15, 16, tá suficiente, bacana, a queda é suficiente e não vai, é, voltar a água. Então, um telhado desse aqui, não tem como voltar a água, pra vocês verem. E, fazendo todas as redação aí, certo? Pra vocês verem o encaixe da telha. Então, eu não corto a telha, já vou dizer pequeno aqui, não corto a telha na quina dela, que nem aquela quina ali, ó. Tem até o pedaço de tia aqui, depois eu vou tirar. Tem gente que fala, se cortar a telha aqui, ó, ela encaixa melhor aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Que encaixa melhor. Cortar assim, ó. É isso aí. É mito. Eu não corto. Eu ponho ela normal, do jeito que ela vem, eu deixo ela normal. E ela encaixa bacaninha pra vocês. Tudo encaixadinha. Mostrando pra vocês aí. E já vou finalizando o vídeo por aqui, meus amigos. Já queria agradecer a todos vocês por carinho. Sempre acompanho o meu trabalho. E voltarei no próximo vídeo. Um abraço pra todos. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.